Vou ter bastante trabalho pela frente. Mal posso esperar pela luta! Os adversários atacarão em 30 segundos. Potencial ofensivo aumentado. Oiê! 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 A doutora vai vê-lo agora. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Agrupem-se! Vamos lá! Cura melhor! Manso de plantão! Deixa eu te curar! Essa tentação é ótima! Estou ainda mais forte! Estou ao fundo! Estou atacando! Vamos deixar você pronto para abarrar! Estou sob ataque! Estimulante T Scremo! Estboa! Est paysse com Mãos no objetivo! Vamos! O inimigo está tomando ponto. Hora de mostrar minhas habilidades. Objetivo perdido. Novo ponto de defesa. Objetivo B. Agora eu vou mostrar como se vale. Minha habilidade supera? Potencial ofensivo aumentado. Alguém está em frente. Eles estão me cercando. Dano aumentado. Cuidado! Vizinho! Vizinho tático ativado. Estou aqui! Vamos deixar você pronto para a batalha. Agora você está no ápice da sua performance. Isso não é nada bom. Barreira! Ativa! Preciso de assistência. Ativamos sequência de alta instrução. Vamos dar uma coisinha mais adequada. Olhem, uem, uem. Meu trabalho é sempre interrompido. Minha habilidade suprema está pronta. Vamos deixar pra ser pronto para bater. Dano amplificado. Minha habilidade suprema está pronta. Protocolos de cura e manda-me. Contato visual com o inimigo. Perfeito. Perfeito. Abra um fogo! Estou aqui para cuidar de você. E tem cobertura! Pega o inimigo! Droga! É hora de dar. Preciso de assistência. Veja o que eu posso fazer agora! Protocolos de cura e manda-me. Estou aqui. Dá refida. Vamos deixar você pronto para a batalha. Venham me enfrentar! Venham me enfrentar! Decisando de um médico? Minha habilidade suprema está pronta. avançado. Não se torna mais triste. Não se torna mais triste. Despeito. Nós acreditamos. É hora poderosa do C Those. Que vai ser sozinho. Vamos, Valverde. Vamos, Valverde. Provisões ativas. Estão de aviança. A ponto de ativar até 50 de alta talvez. Com licença. Para você, Valverde. A água. VALQUÍRIA ONLINE Heróis nunca morrem Ergam-se, heróis Abate Duplo As Maravilhas da Medicina Moderna Vamos deixar você pronto para a batalha Faltam 60 segundos Vamos lá! Potencial ofensivo aumentado Onde é a dor? Eu te dou cobertura Eles estão me cercando Protocolos de cura em andamento Inestizado Faltam 30 segundos Vamos lá, hein? Vamos ver se pronto para a batalha Todos os sistemas checaram No sportsman não deixe os perigos Sem nada Viver a usar Nada como um discote Portanto, já focused A CIDADE INPRESIDADE stem stevie Desenこと A CIDADE INPRESIDADE A CIDADE INPRESIDADE A CIDADE INPRESIDADE A CIDADE INFRESIDADE Elas estão tomando o ponto Hora de conseguir um zapato Deixe-me te curar. Preciso de assistência! De volta a estação. Heróis nunca morrem. Estão em chamas. A 1 concluída. Ponto ação. 0 a 1. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Eu cuidarei de você. Ninguém vai bater meus recordes, hein? O ataque começa em 30 segundos. Um momento de paz e tranquilidade. Por enquanto. Precisando de um médico? Trarei todos de volta em segurança. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capoe o objetivo A. Energizado! Encontre o inimigo! Cure! Vamos deixar você pronto para matar! Ascredite! Que protocolo de duas lindas! Estão tomando o curso! Juntem-se à minha glória! Sistemas ofensivos, carrega! Abrofite comigo! Agrofite comigo! Estou aqui para cuidar de você! Estou aqui para cuidar de você! Potencial ofensivo aumentado! Eu vou cuidar de você. Isso vai bloquear o inimigo. Paguei, Plagueis! Sinta a perda do martelo! Novinha em folha. Preciso de cura! Deixo de curar. Preciso de cura. Transição me atacando! Inestisável. Esquemas ofensivos carregados. Marcy, de plantão. Olha pra mim! Todo! 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 Volante injeitado. Motta! Ative! Heróis! Ir... Meu trabalho é sempre interrompido. Ergam-se, heróis! Estou aqui para cuidar de você. Faltam 60 segundos. Estão capturando o objetivo. Quero ver quem tem que impedir! Potencial ofensivo aumentado. Estou capturando o objetivo. Tropeando os inimigos. Fáquete! Já estão vendo? Objetivo A, capta. Comece um ataque ao objetivo B. Obrigada! Dano amplificado! … Estou aqui para cuidar de você... Juntem-se a mim! Adrupa ente aqui! Energizado! Preciso de assistência. Heróis nunca morrem. Voltam. Se ajudem. Deixem-te curar. Visão tático ativado. Atravencem a íris. Agora sim. Ativando sequência de autodestruição. Precisando de um médico? Meu Deus do céu. Prefugindo. Minha habilidade suprema está carregando. Um atestado de saúde perfeito. Minha habilidade suprema está pronta. Meu supremo está pronto. Precisando de um médico? Eu preciso de cura. Tudo bem. Deixem-te curar. Protopólogos de cura ainda. Talvez se caísse. Ergam-se heróis. Sentam perna no céu. Novinha em folha. Curem-se. Zarya, pronta para o combate. Estou aqui para cuidar de você. Não tem medo. Isso é bloquear os erros. Que destruição! Olha pra mim! Deixem-te curar. Só não tem só um princípio aumentado. Nem. Faltam 60 segundos. Faltam 30 segundos. Faltam 60 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 segundos. Estão tomando o objetivo. Faltam 60 segundos. 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 Faltam 60 segundos.